Meus amigos, já estamos nesse pancadão aqui há 48 horas. Isso mesmo, dois dias que essa máquina está ligada, trabalhando. É um fato impressionante de uma máquina dessa ainda não ter quebrado com dois dias de trabalho, né? Vamos ver a temperatura que ela está no momento, né? Aqui, a parte do motor é aqui. Olha aí, 39 graus, tá vendo? Vamos ver qual nível de ruído ela está provocando nesse momento, né? Vamos dar uma olhada. Ela não chega nem a 70 decibéis, cara. É uma máquina muito silenciosa. Normalmente, batedeiras chegam facilmente a 100 decibéis. Olha, desligou sozinha, tá vendo? Até agora, ela está saindo muito bem, né? A máquina tem superado as minhas expectativas. Ela está sejam 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 se